O nome dele é Edilson E ele falou que se eu dissesse o apelido que ele ia ficar hoje sem a faculdade Né, Didi? Didi! 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 Eu tenho o privilégio de ser discípulo, amigo, companheiro Chama a Fafá de Berlim para fazer, se ela quer fazer, fofoquear a Fafá, não vem Por que ela não vem? Não, ela não vem porque ela está com dor de dente Então liga para o Cristo, é filho de padre, o Cristo não vem Mas por que? Não, porque ele está na Inglaterra Bom, então chama o Bebeto Não, Bebeto não vem porque, porque você é Flamengo e ele joga no Vasco Vamos acabar com a fofoqueira? Ah, boa ideia, boa ideia Bom, enfim, e tem também, gente Não é, juro por Deus, que não é demagogia Tem a turma de trás A turma que dá um duro danado, fica neste calor infernal E realmente quando aparece o nome deles é tão depressa que não dá nem pra gente ver São os câmeras, são os boomens, é o pessoal do som, é o pessoal lá de trás O pessoal da porcaria, o pessoal da porcaria, a segurança O meu grande amigo Jaburu, que é o diretor do TV O papato, minha gente, é o Edith, porque é Olha aqui, não vem que eu converso e que eu não sou uma pessoa perdida Ah, quem? Quem, quem? A mulher é um trator, rapaz Vida, bem interessante Você não imagina como é que eu consegui Eu já sei o que vai ver pra gente conseguir muito dinheiro Nós que vale muito dinheiro, André Eu já sei o que vai ver